Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre as guerras no Bloxfruits. Se é muita enrolação, vamos começar. Bom, cara, pra você que não sabe o que são as guerras no Blox, basicamente é um PVP com mais pessoas. Cara, é literalmente o que o próprio nome diz, né? Guerra, é uma guerra, várias pessoas se moendo, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar algumas, no caso, algumas atitudes que você deve tomar durante as guerras do Bloxfruits se você não quer se lascar, né? Porque na guerra tem dois lados, o cara que ganha bounty pra cacete, né? E você pode tirar proveito da guerra pra ganhar bastante bounty, ou o maluco que se lasca, né? O outro lado da moeda, tem um maluco que se lasca pra caralho e perde bounty pra cacete nas guerras. E convenhamos que ninguém quer ser o cara que perde bounty pra cacete nas guerras, né, velho? Com as raças V4, cara, ficou ainda mais complicado que o exito das guerras, né? E um dos motivos de eu fazer esse vídeo de novo, né, porque eu já falei sobre as guerras aqui no canal é justamente por conta das raças V4. Então, basicamente, pra deixar esse vídeo mais fácil de se entender, eu vou separar ele em alguns tópicos. Basicamente, eu vou falar sobre as atitudes que você deve tomar durante as guerras, se você não quer se lascar. E depois que eu falar sobre essas atitudes, eu vou falar sobre as raças V4 e vou falar as melhores raças V4 pra guerra, né? E bom, eu acho que muita gente já sabe quais são, né? Mas bom, vamos começar aqui, né? Primeiro de tudo, eu já vou começando falando aqui sobre a coisa que eu acho mais essencial que tu tem que saber, né, pra você não se lascar na guerra. Não usa ataque que te deixa vulnerável. Apenas em casos extremos ou específicos. E esses casos eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro de tudo, eu vou falar o que são esses ataques vulneráveis, beleza? O que é que são esses ataques que te deixam vulnerável? Bom, esses ataques que te deixam vulnerável é basicamente o C da Dragon Talon, o X da Superwoman, o Z da Superwoman também. Basicamente, os ataques que te deixam parado em geral, né? Em caso, em tempo excessivo, né? Todos os ataques te deixam um pouquinho parado, mas tem alguns ataques que você fica parado por muito tempo, né? Essa situação de não usar ataques que te deixam parado, é crucial você fazer isso em guerra que tá todo mundo contra. Porque tem vários tipos de guerra, né? E guerra que tá todo mundo contra. Cara, se você usar isso, véi, os malucos vão virar pra você sanguinário, sedento, vai te muer, tá ligado? Vai te lascar todinho, rapidinho, speedrun, assim, vai chegar e tome. Por quê? Porque basicamente, você vai ficar lá parado como um bobão, o pessoal vai ver a oportunidade. Opa, por mais que a oportunidade seja pequena, cara, o pessoal vai olhar pra você e vai falar Nóis, me dê, papai, me dê. E vai pegar e... Mano, todo mundo vai virar. Tipo, né, vamos dizer assim, se fosse só uma pessoa que visse, beleza, tava até aqui de boa até. Mas não, cara, o pessoal que tá indo na guerra, tá todo mundo ali, ó, só esse gaurubu, só esperando. Tipo, dando uns ataquezinhos aqui e ali, só esperando a hora que vai ter um maluco que vai moscar. E se você usar um ataque que deixa você parado, esse maluco que vai moscar vai ser você. Aí todo mundo da guerra vai speedrunner em tu e vai te muer, tá ligado? Guerra, mano, tem muito maluco que usa ice, essas coisas do tipo assim também, né, dark, propriamente dito. Ou seja, cara, na hora que eles veem você moscando, vai todo mundo virar pra você, vai se juntar e vai te espancar. Então não usa, tá, que fica parado. Só em situações extremamente específicas que eu vou falar agora. Basicamente, situações que são específicas é situações onde você tá quase matando um cara. Tá ligado? Aquele maluco que fica, tipo, com um fiapinho de vida e fala Putz, tô lascado. E sai correndo. Então, nessas situações específicas. Pra você não perder a sua kill. Tu também não vai usar o ataque spamando do nada, tá ligado? Porque aí você vai se lascar também. Mas, tipo, por exemplo, um X da super-human. Convenhamos que você consegue dar um teleporte e usar ele, né? Você consegue. Então, tipo, se o cara começar a correr demais e você tá sem ataque pra buscar ele e você não quer perder a kill, você pode tentar usar, por exemplo, um X da super-human. Ou até um Z da super-human, né? No cara. Pra buscar ele, né? E não perder a sua kill. Porque quando o cara fica com um tequinho de vida, mano, o pessoal da guerra vai todo mundo atrás dele. Quer nem saber. Sanguinário. Tá ligado? Então, tipo, tu pode usar em situações específicas pra você não perder essa kill, né? Que, convenhamos, né? Do que adianta você lenhar o cara todinho e, no final, os caras patam a kill, né? Ninguém quer isso. Então, em situações assim, você pode usar a tech de boa, né? Porque também, lembrando, quando você mata alguém, você recupera boa parte da sua vida, né? Então, se você tiver um pouquinho lenhado, você consegue recuperar a vida e, provavelmente, não vai se lascar. Se alguém te pegar em algum combo, você provavelmente vai conseguir fugir. Obviamente, isso daí, se você não estiver numa batalha com um monte de maluco de Dougie e os carai, né? Mas, bom. A outra situação específica que eu acho que você consegue usar, esses ataques que você fica mais parado, é em guerras de time. O que é guerra de time? Basicamente, é guerra que não é todo mundo contra. É, cara, o nome é muito específico. É muito óbvio. Tá ligado? Então, tipo, se você tiver um time decente, se você tiver um time meio mequetrefe, é bom você tomar cuidado. Por quê? Porque se você tiver um time decente, tu segurou o cara num Z do Super 1, o teu time vai fazer questão de evaporar o cara em questão de segundos. Então, você não vai ter que se preocupar muito. Porque pegou no Z, o time chega e evapora o cara e acabou. Tá ligado? Geralmente, é assim quando você tem um time eficiente. Agora, quando tu não tem um time muito eficiente, aí complica um pouco a situação. Que aí você vai moscar ele no meio. Então, tipo, se você tiver um time eficiente, aí vale a pena até você usar um ataquezinho que segura, que fica mais parado. Porque aí seu time vai lenhar o cara, speedrunner, e não vai ter tanto efeito sobre você. Tirando também que aí provavelmente eles vão rushar ali junto com você, então você não vai ficar totalmente exposto, né? São essas duas situações que eu consigo enxergar, que são específicas que você consegue usar. Fora isso, não muito. Beleza? Bom, cara, se você não vai usar ataques que te deixam vulnerável, tu vai usar ataques, obviamente, que são rápidos, né? E não são lerdos. Então, cara, se você sabe que você vai ir numa guerra, pô, eu sei que eu vou ir pra uma guerra, né? Não é aquele bagulho surpresa, assim, né? Porque tem algumas situações que são surpresas, não tem muito jeito. Agora, se você sabe, pô, eu irei pra uma guerra. Então, você pega e faz uma build voltada pra guerra. Ou seja, uma build que é rápida, tem ataques a longa distância. Essas builds, assim, por exemplo, uma build que eu gosto de guerra, por exemplo, é uma build, por exemplo, Death Step e Coco. Por quê? Porque a guerra, a maioria das vezes, é a aérea. A maioria das vezes, nem todas. E também, tipo, como você não pode usar ataques que segura muito o cara pra poder fazer combo, o ideal é você usar ataque que pega a longa distância e são ataques rápidos, né? Tipo, o ataquezinho aqui e ali pra poder dar uma combadinha aqui ou outra. E a Coco, cara, ela quebra aqui. E, óbvio, né? É uma build que eu já vou logo avisando que é um pouquinho chatinha de se usar, mas é muito boa. Você tem que ter um pouquinho de mira, mas é muito boa. Você quebra algum haki com X da Coco, um monte de coisinha. Mas, bom, é um exemplo de build que não te deixa muito vulnerável e pega a longa distância, né? A outra coisa aqui que eu acho que você deve fazer nas guerras é deixar teu OBS o tempo inteiro ligado. Não desliga ele. Se alguém quebrar teu OBS, liga ele o mais rápido que tu conseguir. Por quê? Porque o OBS em guerra é essencial, cara. Porque se você tá sem OBS, eles te pegam em algum ataque que segura e te espanca, como eu disse. Porque, por exemplo, por mais que você não use ataques que seguram, né? Porque você vai ficar parado também, bem provavelmente vai ter algum maluco que vai usar ataque que segura. Obviamente ele vai se lascar. Porém, ele vai se lascar junto com você. Então, se você tiver sem OBS, bem provavelmente o maluco vai usar um ataque que segura em você. Óbvio, a maioria dos ataques que segura você não consegue escapar muito bem, mas tem alguns que você consegue. Então, acaba que esse cara vai mandar você pro caixão junto com ele. Então, é meio complicado, tá ligado? Mantenha o OBS ligado pra você evitar isso. E tirando também o fato, na guerra é muito ataque indo de um lado pro outro. São vários ataques, né? Muito, tipo, maluquinho usando ataque. Então, vamos dizer assim, é como se fosse um tiroteio. Então, você, pô, convenhamos aqui que se você tá no meio do tiroteio, tu vai tomar bala, né? Então, você não usando o OBS, você vai tomar bala, com certeza. Vai tomar uns daninhos de graça. E tomar dano de graça não é nada legal, convenhamos, né? Principalmente em guerra, porque quanto menos de vida você tiver em guerra, mais os caras vão te focar. Agora, falando rapidinho sobre as raças V4. Cara, a raça V4 é um bagulho extremamente difícil de lidar em guerra. E é realmente bem complicado. Se tiver, por acaso, algum maluco de raça V4 na guerra, eu recomendo você focar justamente ele. Porque ele vai ser o que vai dar mais trabalho. Principalmente, se o cara estiver de Cyborg ou Fish. No caso, o Shark, né? Agora que o nome mudou antes de se lascar. Mas, bom, por quê? Cyborg, obviamente... Bom, ele... Quando você... Vamos dizer assim, quando o Cyborg acerta outra pessoa na guerra, por mais que não seja você, ele tem umas bolinhas que ficam em volta dele que jogam raio em você e aquela merda que abriu teu OBS. E não é muito legal isso, né? Convenhamos. Também, se ele acertar Hit em você, fica um raiozinho em volta de você. É tipo o V3 dela, né? Basicamente. Só que versão Bluetooth, né? Fica a longa distância em você. E dá mais dano, né? Se ele vai te acertando Hit. É bem complicado. Shark, mesma coisa. Shark, mesma coisa não. Mas Shark... Bom, o cara... Ele fica com escudo. É realmente bem chato o escudo. Ainda assim consegue ativar o V3. Ou seja, receber menos dano. E além de tudo, dá stun pra caramba. Você fica muito lerdo. Ou seja, é bem complicado. Lembrando que a raça V4 não é só as habilidades que ela tem. Também é por quê? Porque a raça V4, você fica dando dano com todos os seus itens, né? Então, se o cara está com a raça V4, ele vai dar dano com tudo dele. Ou seja, mano... Eu recomendo fortemente, se o maluco ativar a raça V4 no meio da guerra, foca ele. Por mais que não seja guerra em time, tá ligado? Por mais que não seja, né? Seja guerra todo mundo contra, foca o maluco da raça V4. Porque senão, todo mundo vai se lascar. Não vai ser você. Não vai ser o cara que você está indo contra. Vai ser todo mundo, menos o maluco da raça V4. Entendeu? Ou seja, nessas situações específicas, eu recomendo você focar o cara de raça V4. Senão, você vai se lascar. Beleza? Tentei explicar aqui da forma mais bonitinha possível. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou tenta responder. Tamo junto. Obrigadão. E bom até breve.